O que o homem quer numa mulher é uma mulher submissa, mas é submissão bíblica. Ó, eu tinha te perguntado, você chegou a citar, na verdade, o que a mulher precisava ver no homem pra admirar ele, que você falou do lance do fator financeiro, o fator é estar numa posição social mais elevada do que ela, seja lá qual for. E ao contrário, se a gente fosse pensar, o que o homem precisa ver numa mulher pra ter uma admiração a mais, ou até mesmo pra ter esse interesse de entrar num relacionamento com ela, partir pra um passo a mais de um casamento. O que o homem quer numa mulher é uma mulher submissa, mas é submissão bíblica. A submissão não é opressão. Não é o cara, a mulher tá atarefada dentro de casa, fazendo as coisas, o homem tá sentado vendo TV e fala, dá comida. Não, não é isso. A submissão é o que eu disse, é comportamento feminino que ajuda o homem a ser mais masculino. É ela discordar com o amor. Por exemplo, a minha esposa, quando ela vai discordar de mim alguma coisa, ela fala uma coisa maravilhosa. Ela fala assim, meu bem, eu acho que a gente, o que você falou tá certíssimo, e a gente vai fazer como você mandou. Mas que tal se a gente pensasse dessa outra forma aqui? Você não acha que as pessoas pensariam melhor de você? Ou seja, ela tá me orientando a fazer o que ela disse, mas ela faz de uma forma que eu me sinto tomando a decisão. Se quer eu faça ou quer eu não faça, eu tô no controle. Entendi. O homem quer uma mulher que discorde com esse amor, que saiba orientar. Caralho. E que cumpre algumas obrigações. O homem tem um desejo de intimidade física muito maior do que a mulher. Então ele quer uma mulher que confira isso a ele. Certo. E que o respeite, o homem quer pouquíssimas coisas. O homem quer respeito e dedicação. O homem não se importa se a mulher trabalha, se a mulher é formada, tem pós-doutorado. O homem não se importa. Até quando... O homem quer uma mulher bonita. Mas a testosterona tem uma função de tornar as mulheres pouco atraentes, mais atraentes aos olhos do homem. Entendi. Então até se a mulher tá um pouquinho mais feinha, o cara continua apaixonado por ela. Continua querendo ela. É só isso. Mas eu já vi homens que reclamam que reclamam da mulher às vezes não trabalhar, não... não querer... Tipo, tá ligado? Tipo assim, o cara que reclama da esposa às vezes não trampar ou não... não sei lá, não tá fazendo uma facul ou alguma coisa assim. É... Isso... O cara tá um pouco também desalinhado, vamos dizer assim. Ele pode ser que ele não esteja cumprindo com o papel dele, ele quer... O que você acha que pode ser nesse caso? Da mesma forma que a sociedade ensina a mulher a fazer escolhas erradas, ele ensina o homem também. Um rapaz um dia falou assim, não, eu quero uma mulher, Felipe, que na intimidade do casal ali, né, eu quero uma mulher que saiba fazer tudo. Eu falei, cara, querer uma mulher que já saiba fazer tudo significa que ela já passou na mão de todo mundo. Sabe? Já fez com todo mundo. Você não percebe o que você tá querendo? A sociedade ensinou o homem a fazer escolhas erradas sobre a mulher. Aí o que o homem quer? Que a mulher divide as tarefas dele. as obrigações dele. É o cara que eu vejo muitas vezes. Eu já fui garçom há muitos anos atrás. E eu ficava vendo, sabe? O cara ficava sentado, a mulher que ia fazer o pedido, a mulher que fazia o pagamento das coisas. É o cara pouco masculino. É o cara que tá dando para a mulher a função que cabe a ele. Qualquer relação tem que ser resolvida com o homem. É homem com homem. Não tem que mandar minha mulher resolver nada. A não ser que eu não esteja no local um dia. Ela vai resolver. Então a gente ensinou os homens a buscar coisas erradas na mulher. Aí o cara pensa isso. O cara é tão pouco feminino que tem orgulho de falar assim. A minha mulher trabalha para me sustentar porque eu não aguento sozinho. Mas é, é só homem pouco feminino que pensa assim. Pouco masculino. Pouco masculino. É homem feminilizado. E a gente precisa ensinar também o que eles têm que buscar numa mulher. O que vai dar felicidade para ele. Tá entendendo? Puta que pariu. O que vai dar felicidade para ele. 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 O que vai dar felicidade para ele.